Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff embarca agora de manhã para Roraima e a previsão de chegada à capital Boa Vista é às 10h30 da manhã pelo horário local, que é de duas horas a menos em relação à Brasília. Dilma participa às 11h da cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Boa Vista e também acompanha entrega simultânea em outras cidades de Alagoas, Bahia, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro. Após essa cerimônia, a presidenta retorna para Brasília a uma da tarde. Bom, e hoje, dia 9 de dezembro, o Dia Internacional é celebrado, o Dia Internacional contra a Corrupção. Para comemorar a data, a Controladoria Geral da União vai entregar os prêmios do terceiro concurso de boas práticas da CGU e também vai fazer o lançamento do Banco de Preços, que é um sistema que é capaz de calcular valores de referência para produtos adquiridos pelo Poder Executivo Federal. Bom, e ainda nesta quarta-feira, o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, participa do lançamento do Sistema Nacional de Abertura Simplificada de Empresa no Distrito Federal. Esse sistema, esse serviço, pretende reduzir o tempo de abertura e a legalização de uma empresa de 83 para 5 dias. Esse é um projeto piloto aqui do Distrito Federal e que deve ser levado para todo o país. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.